Como é o Carnaval, o meu sítio? O Carnaval, o Carnaval, o Carnaval, o Carnaval, o Carnaval. Cadê meu povo? Vou desfanecer o lado aqui. Vai parar o Carnaval, vai assim. Calma! E esse que está com a mala aí, a mosca, o boi, o boi, o boi, Renan, o que é o boi, hein? Esse vai ficar longo, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo que é aquilo, né?